Não ia ter governo, não tem. Não ia ter lei, não ia ter nada. Cada um por si e por todos. É. É, o Brasil já tá assim mesmo? Tu tem dinheiro, tá de boa. Ninguém te toca. Agora tu não tem dinheiro, tá fundindo. Eu acho que isso se aplica aqui no Brasil. Não tem dinheiro, vai roubar. Tem dinheiro, rouba mais. Aqui no Brasil tinha que ser aquele bagulho de olho por olho por dentro, aí ia resolver. Olha o link, eu posso mandar aqui? Será? Ah, tem que ser foda, né? Olha o link aí, ó. Foda. Eu queria ajeitar, tipo, porque tá aparecendo uma faixa ali, não tem? É, fica a tela preta dos lados, né? Como é que tira aquilo? Vê no tamanho da resolução... Peraí que eu tô bugando com o áudio do valor. Vê na resolução do OBS, aí. Sei lá se tem como ver a resolução dele. Deixa eu arrumar isso lá, ó. A resolução do teu monitor tá quanto? Sei lá, velho. Dá 4 por 3 ou 16 por 1? Mano, sei não. Vai ficar assim, velho. Olha lá, velho. Deve ser por isso. Ah, minha pomba pra tu, pivete. Tu? Não quero não, mano. Então deixa essa porra, sabe? Vai ficar bem assim, velho. Olha os itens, né? Qual arma de velho aqui, velho? Tem troca-nique aí, Matheus? Vai trocar-nique. Outra cá. Bora, vai colocar qual? Embaixador. O José colocou o quê? Ministro? Como é que? Comandante. Eu coloco o meu ministro. Vou fazer o... O bagulho aqui. Vai ser o... Congresso Nacional, clã. Meu Deus, o que que o embaixador teve aqui no Congresso, caralho? Olá, boy. O pivete diz, eu não não love. Cê é louco. O cara mais top desse jogo. E me esteja. É invocado que nem da lag, mano. Nunca pensei que eu ia jogar assim, velho. O cara se jogou muito rápido, velho. Parece que tu tá carregando um... Não sei nem um... Pijaco assim nas costas, assim, né? Sabe? A música tá muito alta, dá lá e vê se vocês não vendo, hein? Não, tá bom. Bora jogar forfão, pivete. Logo, hein? Tá de... A música. Pode criar, velho, aqui. O cara jogou muito rápido, eu não tenho noção. Não é pena que agora tá conseguindo fã, né? No pb? Essa música é muito da hora, velho, que tá tocando. Eu só jogo a minha música, velho. Tem como jogar assim. Ah, doida. Qual é a tua net, Jackson? Jackson? Ué, mixto. É da net? É tua net ou... É outra? É outra. Ixi. Eu não aguento a notinha da UI aqui. Jackson, tu tá mutado, eu acho. Ele não tá falando mais. Ou ele tá off, eu acho. Tá com a boca cheia de lasanha, essa porra. Meu Deus do amor. Ei, entreguei pro cara aqui, velho. Ele não está chamado... Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Meu deus, mano, o cara clipou o Renatinho, tipo, o cara clipou na live do Serinho, o Renatinho falando com o Ale sozinho, tá ligado? E eu não sou. Vou mandar ali. Ah, tá jogando. Nossa, que porra que foi, nossa, eu mandei um bagulho na minha vida. Toma. Boa noite. Eu sei. Ei, pb, pb, tipo, a gente reclama, mas é da hora pb também, hein? É da hora, sem cachorro e inspirar. O cara é uma... Oxe, o Jackson nem tá aqui, pb. Pode descer ele, pb. Ele não tá aqui não. Ele não tá no lugar não, acho que ele caiu, Renatinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ah, o gol chegou aí. É nessa prova. Olha esse link aí. É isso do... 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 E aí Vira aí youtuber agora Olha a live aí Tudo bem? Tudo bem conversar agora? Tem 3 pessoas assistindo agora Caralho mano Manda o noto Olha aí que veste Pera aí Live do reality zero Vou divulgar aqui no meu Fiz no facebook, dá fortinha aí Mano, vai passar o melhor Gameplay de Point Break do Brasil É, só morrer, olha lá Show de horrores É, velho Acho que o povo liga pra conteúdo Agora se tu colocar Na tua live, joga em pb 3 horas da manhã e olha no que deu Aí, velho Aí vai voltar, velho 3 horas da manhã Joguei TV às 3 da manhã Não era isso, tava bombando Vamos ver, liberar uma arma Quando a mãe do André falou Como é que é? O que que tu falou? Eu pensei, moleque morreu Não, pô Cadê? Cadê? Calma aí Manda no grupo lá No grupo Ah, da tua live? É, porra Na live Não, pô Manda o link do grupo na live Não, meu Deus do céu, mano Manda o link da live no grupo Colabora Colabora, cara Manda Manda Tô assistindo a live então Pra fazer a audiência pra mim, mano Pode crer, vai O Thiago não tá live não, pô O Thiago tava querendo ir embora Pô Caramba Tem 7 inscritos É, moleque, tá crescendo Tô progredindo, pô Vou fazer sorteio de cash A Dani A Dani Quem é? É tu mesmo É tu mesmo Deve ser o Gabriel Eu devia ter criado 7 contas Fala, meu Deus Eu sei que eu ia falar Fala, galerinha Meu E aquele negócio lá A música tá alta Com 10 anos Acho que eu vou ser médica Com 12 Auxiliar de enfermagem Não, até com 15 Auxiliar de enfermagem Com 20, com 18 Fala, galerinha do YouTube Abre a boca, Davi A boca do saco Já veio esse outro Eu vou mandar o Jackson Caralho Cadê Pivete? Abre a boca, Davi Porra, boy, por que que eu mando no... Ah, mano, na moral, velho Manda no meu privado então lá, manda pra mim Porque eu não vou conseguir salvar Eu pensei que tu tava zoando É, porque eu vou mandar pra menina aqui Tá cheio do saco Eita Passa logo o número pra esse menino É a Thaís, né, boy É a Thaís, né? É Vou colocar aqui Mateus Jesus, boy Coloquei aqui Mateus Jesus Toma, só tô tomando balinha, mano Valeu, cara Tá muito tempo Muita tempo Assiste aí, boy Moleque é muito bom Tá muito sujo, velho Meu maneiro Link, assiste aí, boy Moleque é muito bom Moleque é bom, é Bora jogar Fala Piveste, quando tu logar eu quito Que? Quando tu logar eu quito Ah, então eu não vou logar não, se tu for quitar, mano Que tu pode jogar Fonfão, que tu tá falando Ah, então tá Como é que é o nome da menina que tá pedindo aí o bagulho? Na hora que eu aparecer, ele quatro assistindo, eu mando um oi pra ele Meu Deus Que que Mano, quem que é o terceiro aí mesmo? Caiu, o Jaco, quem mais? É, tava esse terceiro aí até agora Deve ser meu Gabriel Deve ser meu Gabriel Mandei, alô ao Gabriel E aí ele vai aparecer, dá-lhe pra ele Gabriel vai saber que o Matheus tá online, meu irmão Deixa eu ver se o Gabriel tá online aqui Que eu vou chamar ele pra live Chama esse, chama ele pra vir jogar, tá? A galera, é 3x8 na live Tô vaginha aqui dos viada, meu Deus Eu gosto de chicotinho Ô véi Calma O Gabriel é gay, ele não coloca que hora que eu visto por ultima essas paradas, né viada E aí Quando eu não tenho contato de salve não aparece Pena Eu não tenho contato de salve Deixar só pras amigos, ninguém Não é, então é assim Cara, mano, eu só tomo uma bala Cadê pifest? Loga logo Porra, vai precisar de eu logar Pra poder dar aula nesse game aí Pra ver se quando você tá jogando Fortnite, eu vou sair Do jogo Pera aí, deixa eu divulgar aqui no Face Fala galerinha Estou na live com o meu amigo Estou na live Coloca galerinha, vocês querem Tem que arrumar aquela resolução lá quieto Meu Deus, vocês viram o cabelo mesmo Como é que tá agora? Ridículo Sim Aí colocaram a foto do Ronaldinho com aquele Do Ronaldo com aquele tupete Aí colocaram assim, cabelo do Penta Aí depois, agora o cabelo do X Aí colocaram o cabelinho do Neymar Só ó Só ó, vou fazer uma promessa aqui Na live do Matheus, ó Se o Brasil for Se o Brasil for X Eu corto meu cabelo igual o tupetinho do Ronaldo Fenômeno Vai ficar muito lindo hein, véi Não moro Como é que é se eu quero vida Sem calo, tava até no meu Face lá O post que eu postei lá, ó O post que eu fiz Já tirado por dia Mas eu não tenho, pô Ah, mas o Mandinha já tem, pô Caralho mano, que moral é, véi Marcelo vai ser capitão, né Primeiro lateral esquerdo capitão da seleção brasileira Realogou o Cairola Tá abrindo aqui, véi Meu Deus Ué, meu irmão, fazer o que? Seu PV demora 5 meses Tá me enrolando, né Não, pô, sério mesmo Tô esperando uma sala aqui Pode crer Já já o PC trava É porque tá iniciando Eu acho uma sala boa, pô Essa aí, 3x3 Tu tá assistindo na live, bicho? Ué, eu tô na live aqui por enquanto, cara Obrigado, cara Muito salve pro pivete aí, véi Tá zero zero de like aqui Vou até dar meu like aqui, ó Pronto Eu... O André disse que tem como configurar pra aparecer Quem se inscreve, eu... Apareceu assim, tá ligado? A letrinha Ah, esse é um programa, pô, né É, é no OBS Dá pra configurar Ah, não Então eu não vou dar like não Não vou aparecer É, espera aí Muito obrigado pelo agradecimento aí, véi É, muito obrigado Nossa Muito obrigado Obrigado, Marcelo Não, eu agradeço pela live Fala assim É Aí vai, vai lá Que eu vou... Deixa eu ler Fala, mano Mandar essa live ao vivo By José Muito obrigado pelo agradecimento aí, Cairo Ai, mano Opa, véi Tu lembra da Tinda? A Tinda? É aquela que tinha um Tinder? Que de quem, mano? Tinha um Tinder frenética O nick dela Eu... Nossa, mano Cadê ela aquela vozinha lá, Jackson? Ela foi pra aquele outro jogo Zula Zula? Ela era pro player de PB Era? É, era Só que do... Ela era carregada pra ela Uma porra, né Uma porra, né Nunca Nunca Não, não sei Depois... Depois que ela... Que ela... Que ela... Jogava ela Jogava ela E mais um moleque também Que tinha até um 4x4 Que o Gabriel ficava pagando pau pra ele Que ele era do semiprofissional Não Não, pô Não era com ela, não Ah, meu Deus do céu Ela... Ela jogava com a gente na época Que o Piercey Shot O... O... Felipe? Lá do... Minas Gerais Jogava com a gente Minas Gerais Não é Minas Gerais, não? Era o... É, ele era de Minas Eu não sei se ele morava em Minas Mas ele era de Minas Ele falava o White É, era de Minas Ah, ele falava tudo errado, né Pobrema É Mano... Muito obrigado pelo agradecimento Aí, velho Que a gente foi Caralho Mano, na moral Muito obrigado pelo agradecimento Caramba, velho Quem tava agradecendo? Quem tava agradecendo? Quem tava agradecendo pelo José, velho? Olha... Olha o comentário da live aí É que eu deixei uma pérola do José aí também Habilidade Eu agradeço pela live Nossa, faz tempo que eu não vejo isso aqui O moleque mandou Alguém me ajuda a terminar a missão Por favor, please Alguém Ó, tem três assistindo, mano Tem... Teve meia hora que tem três assistindo Muito obrigado aí, velho Tá famoso Ele vai ser reconhecido na rua Muito obrigado Obrigado pelo terceiro spec, né, Matosco? É... Obrigado aí pelo agradecimento aí, cara Cara Como é que é o... Vocês tão botando dinheiro no meu bolso Se tiver alguém assistindo mesmo Se não tiver bugado esse terceiro assistindo A pessoa deve tá achando que a gente é um retardado, mano É, tipo... Só piada interna, né, mano? É, tipo... Coisa... Só a gente mesmo entende E falando... Bora falar... Do que, né? O... O debate da live Vamos falar agora da nova TechPix A filmadora mais vendida do Brasil Ó, vou começar a jogar sério, velho Dá na vida TechPix e DV12 Caralho, eu tô vendo uma deusa aqui, mano O bicho é... Puxa a faca, troca tiro, pula... Mano, esse bicho é ideal, cara E se eu faço isso aí eu morro pro barril Aquela cara tem muita habilidade, né, mano? Não, eu... Eu faço isso aí de vez em quando Olha... Olha... O cara... Ele tá atirando no pré-fire O cara tá trocando ele com o outro Ele faz questão de passar na frente da mira do Matheus Não, ali eu puxei a mira pra ele, pô Eu abri o spray na lixeira ali, tá ligado? É... É... Como é que você... Como é que pode, né, bai? A AUG usa 5-5-6 o calibre E dá realmente numa boina de pano Resumindo, point blank É, né, bai? É nesse joguinho com sniper-teca BOMB DEPUT Véi, que vale nada Convencendo a vida, assim, na hora de passar na porta tá escrito Puxa e eu empurro Hahahaha O magabundo tá ali no meu face, véi Tá caçando mesmo É, eu tô procurando post lá Mano, faz uns 3 meses esse post Deu a gente não arraxar hoje nenhum Hahahaha Tô zoando, acho que foi mês pra... Tem um mês? Tem mais de um mês, eu acho Ah... Tem 5 meses que eu preciso ficar de informação minha, véi Como é que é? A bomba foi planejada Nossa, que bosta O Facebook tá me pedindo pra me atualizar o negócio Tipo, ele atualiza a informação do seu perfil Aí eu cliquei, aí ele falou Você pode capturar imagens a qualquer momento pra alterar essa foto de capa Ok Aí acabou as atualizações Cara de merda, mano Meu Deus, olha esse cara, véi Meu Jesus Isso é isso É assim que é a parte O cara falando O cara do exército ali falando Que tiro foi esse? Aí o cara... Em russa Ele... Tupi Guarani E o bicho tá falando as coisas Nossa, véi Nossa, véi Ei, Jackson Que que é, mano? No cantinho ali No cantinho ali Não tem o tipo... O bate-papo? Aí lá em cima no cantinho tá lá Jogas instantâne Aí foto do Uno Ah não, mano Ai, véi Tá duro Ai, véi Tá duro Não, deixa quieto Não, deixa quieto Quero ver essa porra, não É, tem que re-extrar essa, véi Esse pá tá minha também Aquele dia foi quem? Foi eu, tu, André Faz live do Agari É do Agari Ou... Ou... Ou, véi E a minha Agari, véi Meu Deus Onde é que tu vive, Matheus? Mano, eu não sou tão... Eu só jogo FPS, véi Agari e FPS? Cara... É, pô É filé, moleque Pra tu jogar precisa de um SLI de 1080 Ei É um jogo de calculadora, meu irmão Não, não Não, não Não, não Deixa aí Um X4, só tem um X1 Porra, pior que no PB nem dá pra saber quanto tá vivo, né? Se tu não parta a taba Um versus um na situação Aqui você vai E dois Realidade zero Com Tony Olha no In sinal Oh, my God In the me They are so drunk In the triple box In the... In the... In the... Oh, my God In the headshot Narra aí, véi O negócio é que eu to narrando com um delay né mano, o cara tá tudo errado A má coisa lá na base e eu narrando uma bateria A qualidade da transmissão mano, que 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 é ESL, que que é PBWC perto de nós mano Caramba essa bagaça desse jogo foi lançado em 2008 Pra você, o que, o PB? Carai, eu jogo desde quando? 2011? Não, 2012, 2013, por aí Eu acho que 2013 Carai mano, já peguei 8 a 5 anos mano E ainda to Major 3 Aí tu pega o Matheus, que é full nem crackdown né É breakdown mesmo É breakdown e ele spot Foi 3 dias pra chegar ai ó Breakdown e ele spot Aí ele spot Deve fazer stoutando Eu to morrendo pros coxinha É, quando eu comecei a morrer pros coxinha na patentear Eu to é doido né Passei uma deprê Aí ele spot Eu parei, eu parei Não queria entregar ninguém não Mas teve uma época que alguém me deu uma Glock combo pra nós O Jacos tava chamando pra jogar crackdown de Glock Eu tava mesmo dele Foi namorado é Eu tava jogando pistola moleque Eu vi o 3 Ei, e o Jacos, quando eu falei pra ele baixar o PB O Jacos era metido a nerd Ele é ou não? Usa meu notebook só faz tudo É, ele só faz tudo Aí depois ele descobriu o PB menino Aí ele jogava na TVzinha A TVzinha lá na casa dele O bicho não tinha PC pô Era muito engraçado o Jacos velho Lá jogando Queria falar nada não Mas contar os podres do Jacos Tá crescendo a audiência da live ali ó Ei, vai se fuder Bora continuar Bora continuar Vai Jacos Fala aí do dia que tu tomou uma mangada pôr dentro da cara na escola lá Vai se fuder Vai logar não, Pivete? Eu tô no jogo, cara Eu tô esperando acabar aí Eu tô seguindo na sala tá cheia Falei, tá da hora aqui velho Fica aí, fica aí pô Tô assistindo a live aqui tranquilão Acabou esse aí, olha Falei, tá da hora aqui velho Falei, beleza Falei, beleza Eita, quando a gente tiver na live eu vou deixar a câmera nele velho Pra ele fazer um 8 Ah, vai se fuder Não velho Eu até hoje nunca esqueci daquele mix lá Lembra, Jacos? Fala aí Como é que é mix desorganizado do caralho? Falei Que tu fazia, Jacos, eu te acho que é Falei, cara Falei, de que é xingou a mina mesmo? Ai, como é que é? Cala a boca Cala a boca, sua vagabunda do caralho Ele falou, cala a boca, eu vou ver sua vagabunda do caralho Aí depois eu vou trolar Aí eu vou trolar a mina Aí tá dois T.S. abertos, tá ligado? O T.S. da gente mesmo e o T.S. da mina Aí eu vou, eu tô lá no T.S. da mina Aí eu vou mandando o PM pra ela Cala a boca, eu só vou acabando do caralho Aí eu vou sair do T.S. dela Eu saio do nosso E eu não percebo que eu não saio do D.S. Meu Deus Ele é o T.S. da estufa e o T.S. do Mix Aí ele xinga a mina e fecha o T.S. da estufa Eu fico no T.S. da mina sozinho Aí eu tô mobando Eu tô meio imbando aquela merda Eu fico zoado, eu tô meio imbando Tá um inútil, mano Mano, minha moral, tá pra não sair meu burquinho Ainda que a Tuka não aparece estufa Eu fico no T.S. também foi no T.S. Mano, foi graças demais aquele dia Ai meu Deus Acho que era no T.S. da Cyber ainda E foi naquele Mix lá que a gente ficou Tipo, no T.S. lá do Mix E no outro T.S. passando a calma Que tava tudo juzando Eu tava no mesmo time Só que tipo, na mesma partida Só que um time diferente Eu não ficava passando Tava tudo juzando pro homem E eu no outro time Aí os cara Bora dar fake na B e eu vamo foar Aí eu falei Ó, eles vão dar fake no B e vai foar Aí todo mundo nos time tudo errado Tá ligado? Nos time tudo no meio do lugar sempre Marten, eu passei a calma tapada Eu tava com uma galera só de zoeira Mato quem? O pivete Meu Deus Caramba Que fase hein, véi Mano, foi engraçado pra caralho Na moral, mano Vagabundo, moleque Calma com você, sua vagabunda Ah, vagabunda, hein Calma aí Desafredimos permanidos Não, por mais aquele bagulho Tava desorganizado pra caralho, véi Não, é mesmo Todo mundo lá perguntando Tipo, qual sala Qual sala que tinha que entrar Ninguém sabia qual era a sala Qual servidor O Matheus, moleque Como é que vai? Plantar a bomba na água Só no freg, ó Eu? Os amigos do pivete Acho que é tudo igual É tudo igual a ele, tá ligado? Eu tô entre freg, pô Eu achei o post lá Não tem do Ronald Aí a mina Esther Alves Mato Grama Capim Não me dá pra mina Esther Que perda é essa, né? Não, pô É porque o nome dela é Esther Alves Matos Aí ela colocou Matos, Grama, Capim Aí tem a outra que é Fernanda Rocha Aí ela colocou Fernanda Rocha, pedra Mano, é tudo nível pivete É não, as duas combinou De fazer essa macacada aí, pô Caramba Não, pô Se juntar, mano Se juntar Essa Não Não Falou de HP É, tamo em rede nacional Pra todo o Brasil Aqui Todo o Brasil não Todo mundo, cara Oxi, ok, bai É, tá no youtube.com Não é .com.br Então Pocotô, né, vai Pocotô Acesse www Pocotô Aí, menino Qual o preço da melancinha? Pocotô Ah, menino Não, velho É o mexerico É o mexerico É o doce, velho Burro É o doce, velho E aquele molequinho É burro, né, velho É aquele O moleque burro É o do É o José, mano Aquele lá Não, eu vi um bumbi E o cara passa Vendendo relógio Aí, moça Quer comprar um relógio? Aí, moleque Mas eu posso tomar banca Não, eu tô vendendo relógio Não é sabonete, não Não, mano Nossa, velho Pivete, acho que é dar pra tu vir, hein Vem, pivete Vem, pivete Vem, pivete Cadê? Vem, pivete Segue, pivete Segue Cheguei Ó, pode aí Agora pra CT, pivete Porra, eu nem sei com quem que eu tô aqui, mano Alguém Ah, vai essa porra mesmo Loucos por todinho Nossa, eu tô com um gordão, velho Pera aí Ah, tem que caçar outra sala É que eu tava jogando com os moleque Pra tu ver como é realista o jogo, né? Segue, segue, pivete Segue, segue, pivete Segue, segue, pivete Segue, pivete Segue, pivete Segue, pivete Segui, cara Caraca Eu acho que vai balancear, velho Balanceou com o vermelho Ah, mas é Red Rock Red Rock é pack Isso nem vai aparecer na live Agora não, só no próximo partida Não vou Vai aparecer eu tomando HS Eu vou até fechar a live aqui Porque, né? Se eu... O meu PC vai explodir Engraçado, mano No CS eu não posso estar nada aberto Além do Discord e o CS No TB eu posso abrir Eu posso abrir até o CS E jogar PB sem lag Eu já fui ali sem lag O CS aberto gravando Esses dias que acabou a live em casa Eu tava assistindo os vídeos Que eu não sei Oi? Olha isso, mano 120 de máfia Ô nojeira, velho Isso já deu um bojo Já foi legal, né? Não Não foi legal Porque a gente era burro Não tinha cabeça Pra procurar um jogo melhor, né? Calma aí Isso é verdade A gente nunca experimentou outro jogo Pega ali Ralletzeira, moleque Como pra mira Não, não vi nada aqui não, boi Pode fazer isso Olha na live lá Olha na live lá, então Assiste lá Porra, infelizmente é só live Caramba Tá baixando a audiência da tua live, Matheus Vai, Matheus Demorou ainda? Eu vou roubar só Olha isso, lixo Uuuu Não, eu vou fazer outra Fazer um... Pera aí Vou fazer uma abertura pra live Ele vai fazer que nem um xereco, tá ligado? Bota assim o nome Começa a cantar Balançar o papel Jogar um monte de confete Morri Ai, Deus Ai, Reden Eu vi isso Ah, porra de 120, mano Máscara não é canto, demente Pode ir, velho Mano, pré-fire, não vai ser ridículo Pre-fire, ridículo Merda, eita, porra Morri, eu morri Pre-fire também Da cara e na esquerda, garoto Vê se não tomo na cara Quase Que isso? Ah, é pré-fire É, ok Vou puxar a pé na venta e vou ficar no pré-fire também Essa porra Limit, vou matar um bocado Um dia eu vou ter um PC e vou conseguir jogar BF4 na minha vida Não sei eu jogar um mapa que o spawn vira de lado Pra não ter essa porra de pré-fire Esses caras de máscara, meu Deus É o cara, mano Não, pô É porque o cara Não é nem porque o cara tá de máscara Máscara é foda Provavelmente o cara tá com puta capacete de motoqueiro Com a merda de uma De uma 120 Tá uma balassa aí, então Ah, tu pegou de costa Vou ficar lá naquela Lá na base Fazendo com que eu ia estar ridículo aqui no cantinho Cara, cagou Que caguei, meu irmão Cagou Foi o momento exato Foi calculado, né, bai É, bai Isso aí Tá aqui é pra aprender É, é pra aprender Pô, contou Se quiser joga o HPB W, W, W Pô, contou Pensei daqui, o Júlio falou Ó, bai Daqui 4 mais 4 segundos Vai dar 7 E ele vai aparecer Aí, pô Então, bai 4 mais 4 Vai dar 7 É, 11 mais 3 13 Acertou Ó, eu explica, viu? O cara tinha um pouquinho de matemática, não? Procurei no YouTube, Júlio Acertou, miserável No YouTube Acertou, miserável Quanto é 1 mais 5, ele 1 mais 5 15 15 E mais 5, né? É, ele Eu tiro 1 e fica com 15 É o José aquele lá, vendo? Na moral É, pô, é o José igual a mim mesmo Olha, eu tirei o capaça de motoqueiro do infeliz Mano, eu vou peitar esse 120 que é mais fácil matar ele Olha, velho É, velho Eu vou reclamar Meu único aqui, eu matei esse O cara até com coisa de mergulhador, pô Aqui no PB Só o PB mesmo pra ter isso, né, velho É, pô É um capacete Parece um capacete de motoqueiro, assim, meu Por que tu não botou logo o Nick? Eu acho que esse aí não tem, pô Não tem... Caralho, velho Olha a rachada Porque é KRN, tipo, Kairon, abreviado Já tentei KRNN, não vai KRN1, também não vai Vai, mano, não morre Ah, vai tomando o cu É, deu assistência ainda Mila Ribeiro Deve ser com o PAV do Gabrião Super bom F*** se eu vou evitar essa partida ali, meu P*** O Matheus, velho, senta ali no chão É que eu vou fazer no Prefair de infinito, meu Rachezeira, boy Cadê ele? Bora participar da live aí, pô Senão tu não vai ficar com a moça, não É, é lá A gente não vai ver, senão eu lembrava Hã? Miii... Hã? 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 Tá aqui bem, cara lá do... O vídeo do VUCA, velho O cara foi, me mandou ver, assim... O que? O que é? Homem sem chip e o homem sem proteção o cara vai abrindo para a esquerda assim ó todo mundo que tá no fundo da esquerda vai morrendo o matheus aprendeu com carinho lá né o moleque do miserável tipo tu vira muito sem lógica pô não pô só da entrada não dá para ir na rede não mas tipo ali tu vira ó tu tem que ir pelo lado direito toda vez tu tem que puxar se for pelo lado esquerdo tem que se preocupar com três negócio ao mesmo tempo pode ter mas eu vou pular direito para me passar no bagulho eu passo por um preparo infinito dos caras mas tu dá só uma balinha assim ó ó tá aprendendo é miserável é mas olha para os lados tem que olhar para os lados por aí foi o time exato é obrigado pelo agradecimento um 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 mais cinco que eu 11 mais três treze tira um e fica com 15 eu tiro um ficou com 15 15 15 tá errado agora se for um 5 tira um assassino da matemática você tá assistindo a live já que tem a consideração cara e eu peitando 120 e 90 eu lembrei daquele dia o josé eu boto a porra de uma mas para mais quatro de proteção o cara me dá uma bala de p90 e da hs eu bicho um full cast eu acho que o bicho tava com a máscara do crânio mano o bicho tava um clique do cara de p90 de gordão de faltos p90 ficou puto velho e a manhã a cara com efeito mano esse bitcoin E aí Matheus, quando é que vai ser o próximo encontro com os cliques? F*** filha da fu** Tem que pensar alto boy Consegui 140 headshots, agora que eu consegui 18 Oxe, todo mundo me parou Que mano? A missão é que eu consegui 140 headshots, agora que eu ganhei Bora achar destruir Achar forfó Bora jogar de Snipe, comprar um EBSK e já era Abunihau aqui, arroba camp Sem dual na Abunihau De negócio Acredito que eu vou ver dentro da sala de Snipe Arroba camp, sem dual na sala de Snipe Segue a ti Põe a Snipe aqui Ai pra mim irmão Vem pra cá então O... Já que você se amarra na Snipe Snipe Júnior Ih bai, canta com a música dele Já que você amarra na Snipe né Jack Não Na moral O Snipe é um Travecão daí Na moral Vou nem contar nada Ih Quando é assim porque é Travecão Tô ligado A social do gay doido Na moral mano O gay Não O que é isso? O que é isso? Achei O Guilherme todo empolgado Tô empolgado Vamo pra social com os aí Falei Tá ficando doido é bicho Vou nada Carole O Jacks foi aí véi Pera tudo bem Deixou até a moto dele lá o Jacks Na casa do cara Iiiiii Não Não Quando foi ver Quando foi ver O gordinho da Rondinha tava lá Ele tava entregando pizza né Jacks Com a CSG Ai CSG véi Nossa ele imagina o Jacks pro toqueiro Mano Ele ia espelhar nos corredor assim ó Ele ia andar na fuga mano É Ele diz que ó Os PM que tá online aí na Na O fura final Outro dia ele vai ficar na frente dos PM Entrou no corredor e foi embora Vai dizer que é mentira agora né Cadê? Vamo fazer que nem o Lucas lá O Lucas um lá A policiação Você não viu o bicho da vida no react? A policiação mano? Não Eu vi veio um Um Não sei Like Será uma mulher que colocou no facebook É Quem já roubou o bombom na americana É Comenta aí Aí a menina foi e colocou Quem nunca né Aí o cara foi Morre com Polícia Federal Polícia Civil Olha aí Caralho Não Não Depois eu vou te mostrar Vamos ver se eu acho Eu tenho uma página chamada o Brasil que deu certo Não sei se tu já viu Não Vem pra ver velho Comentando bem Aí tava vindo assim tipo o cara rebaixou o carro Chega e cortou aquela parte onde a tranca da porta traseira fica Tá ligado O cara chega e cortou até aquela parada ali pra poder a roda entrar mais ainda pra dentro do carro né Aí tava dizendo Viu assim em cima da roda Meu pai fica puto Aí ele tirou a foto e postou lá Aí o pessoal dessa página colocou né Aí eu fui ler os comentários da foto Tava vindo assim É por isso que deve se legalizar o aborto no Brasil Caralho Aí tem vindo assim Aí tem vindo assim E como é que vai saber se Se quando crescer vai virar assim Aí a amiga falou Aí tem vindo assim em baixo Ah bota geral só por precaução Tá vendo Matheus? Nossa tem maluco de ar Oxi Que isso? Na caixa verde do meio Matheus Caixa verde do meio É a azul né Que é a do meio azul Caralho mano Que rajadão Que rajadão Os caras lá tão com cash pô Ah vai mesmo? Só tem patente menstruada dentro lá Mas é tudo com cash aí Fica ruim pra bater nos caras Patente menstruada e os patentes de grama lá Do nosso lado aqui tem patente de água e patente de bar E o lixo E eu Que acabei de morrer com grau de burro O que tá dessa porra? Agora vai no meu peito Fale dizer Acabou de voar na granata né? Se fosse ele que eu morri Vou mijar Vou mijar Um Sai O que é isso? Super bom, bota na minha tela aí que eu vou vomitar na live, botei, botei, não botei, tava brincando, tira essa porra aí, pivete 15, loucos pro todinho Eita, caralho, só as granadas voando aqui Caralho, mano, não tem nem de FC, viado, não dá pra ir no deserto, maluco tá de FC lá, véi Caralho, Matheus, nem avisa, véi Caralho, borracha Caralho, borracha Ah, essa porra, esse game é tão lixo que eu não consigo nem aumentar o ódio do jogo quando entra na partida, véi Quero retirar o hack, agora os direitos dos trabalhadores como queira Vai, vai, haylight hein, deixa o sleep Caralho, borracha Despolido, matheus, véi Ai, vai, subiu na banana Esse crossbow é só um tiro Esse crossbow não é uma 12 Esse crossbow não é uma 12 É uma arc e flecha, pô, é uma secundária Na moral Vai que eu tô levando a telagem Vai que eu tô na telagem Fica naquele pixel ali na caixinha, pô Fica atrás do bagulho que eu tô na telagem Fone baixa, nem pra ver esse cara tá desando, mano Eu não escuto nem o teu passo Eu não planto aberto, não? Tem áudio Bora, bora, bora esperar os caras morrem, bai Pra gente morrer É, pra gente morrer por último Também não fica feio não, bora aqui Fazer a raid aqui Ó, passando o botão esquerdo Direito pra jogar a bomba fraca Sai agora, cabelo Bora, bora, vivete Não, não gosto disso não, mano Sai aí, na moral Calma, foi, bai Sai, 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 mano Sai Eu vou quitar, velho Tô te falando, eu vou quitar Tem calcronfobia, bai? Tem, eu não gosto de ficar preso não, velho Sai fora Agonia, velho Qual foi, bai? Tem calcronfobia, meu irmão Prendeu aonde? Abre a live aí que tu vai vir O porra tá vendo Nem o Jax tá assistindo a live ali Tem um cara pra ver, bora pra ver Tem um up aí Eu tô ligado Fazer uma live de PUBG, ô Té, dois meu PC mal roda O PC dele explode Favela Favela, eu vou comer ele Não, planta a bomba que eu dou cover Também se eu planto eu quero XP Cover Tá ligado, cover Ah Tentei correr Tem outro lá Ah Que? Caralho, que mapa chata Olha aí, Jax Na live lá também Onde é que eu plantei Onde é que eu travei e matei Lula livre, ó o cara, mano Vou até abrir a live aqui, tá vendo? Vou até abrir a live aqui, tá vendo? Vou colocar até o áudio aqui que eu quero ver junto Tô chorando Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Com a agonia ali Que foi, caralho? Tava vendo a live lá Eu vou Tem que jogar 14 minutos pra eu poder ganhar uma granada com cor Hdm, não Não, pô, bora jogar a destruição Bora x1, bora 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 Eu vou até tirar meu personagem aqui Que eu não vou gastar personagem pra x1 você, né? Vou ganhar, claro É, mano Falou que vai até de gordão pra tu Cala a boca, gordinho Que você já prendeu x1 pra mim também Sei que, mano Até o... Como é que é? O Corona era o PC Shot, né? É Ele já perdeu pra mim no dia 2 Jogar com ele É um mod 5x4 A gente tá jogando, né? É, não sei jogar de gordão não, véi Tô zoando Ah, tô com... Ah, por isso que eu não tô matando, porra Tô sem gravar disparo Vai, desculpa, vai, desculpa Ei, não vale trem e nem vale pular geladeira lá, viu? É só meio E não vale tacar smoke, eu tirei a granada Pode crer Só na bala, resumindo Eu vou dedicar assim Bala na cara dele Eu tirei a pistola, ó Oxi Vai de faca? É, Jesus, de faca Eu tirei a arma também Arma é arma e agressão, não é de agressão Ai ai Caralho Xusta, velho Dibrei, bai Assiste o x1 do jogo do século aí, Jax Vai lá, Jax, assiste lá o x1 da live Tá porra Ah, eu tô jogando, velho Putz, mais um tiro, mano Ah, tá com colete também, né? Não, não tem cast não, mano A única coisa que tem aqui é só algo de evento Pois não, eu vou ver Só algo aí, só algo aí dá mais dano, pô É algo G Coxinha Quanto tempo, mano, de só algo aí Que dá dano, né? Era 6 de dano a mais, mas todo mundo te arava Tá que isso, até não dá pra ir Tu tá querendo correr aí, tu acha que tá ok, ok, velho Porque no CS não dá pra correr, né, velho Mano, eu vou solcar o dedo, velho Não tô dando click Nem consigo dar click maior Não tô sem colete, se empurrando Ah, não, não tô sem colete Ah, mano, não pega um HS nessa porra Ah, olha o que eu tenho aqui Pega essa porra Vai dar merda Vai pegar bem uma grossa aqui, viu Não tem nada, velho Ah, mano, ah, doa E tu apelou também esse pixel aí, caralho Ai 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 Cagou Pegou uma sniper fudida, lixosa Essa porra é base, mano Olha aqui, eu peguei a arma do Jax Isso aqui é a arma do Macro Tá porra aí, velho Tá me chamando de Macro, velho Não tá me chamando Eu tô falando com você, Macro Estou armando Com todos os tipos de prova que você quiser Que prova que tu tem? Olha Olha, aí você apelou Eu nunca tenho essa arma Que? Eu nunca tenho Nenhum Não, não importa Olha Eu acho que eu já lutei Ai Ah, vai pra lá no cu Que reflexo Que reflexo? Eu tava no meio do nada Mas assim Não, foi 100 mil Tipo Foi um doido Não, pera aí Tu matou 100 mil No click Pum Não, tu fez quickscope, né? Vamos tomar já esse rajadão aí, ó Uh, uh, uh É, fica estreifando aí, vai Ai ai Ah Ah Já conhece meu estilo de jogo, cara? Como assim? Como assim? Você quer ser, hein? Como é que é? É Que nem o José fala, né? Tô num lugar imprevisível É o que, velho? Ai, não Ai, tô apelando, pô Tô de 12 Prezinha Ah, vai tomar no cu Isso é apelação demais, pô Se fode, velho Eu choro, velho Ai, sem foder É que esse mapa é TR É que esse mapa é TR É, mapa é TR É, mapa é TR MISTATION, já Que cê vai vendo Ah, TR Mas é, pô MISTATION, lado forte é TR Ah, então Tão bem É, lógico que é Você chega naquela geladeirinha ali Não tem quem te tira dali, não, mano Então é Acredito Aquele pixel ali é roubado, pô Faz atenção que eu vou ganhar isso aqui, ó Ele tá de Snipe ser roubado Qual é? Tu tá ficando com esse mapa a CT, pô? Não era TR, agorinha Não, pô Mas é TR É TR, mas é CT, né? É porque eu nasci Eu ganhei respawn ruim Ai, pô Tava indo outro respawn ruim, pô Spawn ruim demais Só pega respawn ruim e TR, pô Não tem um respawn bom Por isso que eu tô falando isso No mapa a CT Não, ele ativou, pô Ele ativou Ele tá me dando one tap Tem três one taps já Ei Depois de tomar ele na live As balas que eu tô te dando Não, pô Na moral Ele ativou Ativou em bot aí, ó Ai, pô Não vou nem na cara mais, ó Aqui na base, tô nem vendo Caralho Tô se capotando, tá Oxe, tu tá jogando tudo, é? É? Aí tem que entrar no preface também pedindo pra morrer Então, né? Coxa Crackdown Crackdown não Breakdown, né? Vai ser pra morrer Vai ser pra morrer Vai ser pra morrer Não vou trapacear nessa porra, tá nem vendo Ai, 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 ai Ei, mano, tu vai pular o bagulho ali, tá? Peraí, sou pro lado do raio valer não Não vai mesmo não Vai mesmo não Eu me paro no cantinho Eu me quero agachado no traio da negão Eu vi que tu foi sem saída ali Falei assim, fodeu Ah, não tinha outro lugar pra ir Mas seu tomate não sabe de onde Ah, não, pô Aí você Essa bandeira rajada é só pra cima da parede, mano Mentira Tela lá, não Tela lá, não Tela lá Vai querer de novo Vira É o lag, é o lag, é o lag É o lag É o lag Cala a boca Cê quer me xingar, cê xinga Trocar meu sex, cê sacanagem Bora jogar fofão, velho Bora abrir a chama aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem Pera aí, bai E a litiseira Mateus doidão Vai balancear de qualquer jeito seu deglo Tá assistindo a live já? Tô jogando, porra Que? Tem ninguém assistindo, não, pô Mas tu tá com a live? Não Ah, tá Que vai rodar pub com a live, bebe Nossa, realidade, né, bai Meu amigo É o meu sonho, mano Pobre Se o PC de pobre rodando pub já tá tendo que relar, é milagre Meu sonho É ter um PC que não tava jogando, jogando paciência Se eu jogar paciência, fi, abrir o sudoku, já era Caramba, tu tá vendo esse moleque jogando? Não, pô, os dois tão jogando, que porra é essa, mano? O que? Nossa, tu entrou CT ou TR? CT Mano, tá trabalhando esses dois caras também, velho? Topo, mas não tem nada a ver eles jogando, velho Mano, olha esses seus speed aí, velho Ele ia cheatar desse moleque Não, pô, deve ser eu não vim jogar na conta do irmão, só pode, velho Tem que condições o cara, ele comprou essa conta Olha o jeito que ele tá jogando, velho Esse outro também, esse frotão O outro mandando um negócio no chat geral Esse é puro Relaxa, mano Ah, mano Ih, se fodeu Esqueci que de cara tinha Os caras são ruim, mano, são sem braço, né, velho Mano, tô correndo Mano, tô correndo Mano, tô escutando nem meus passos, velho Terceba, então Não tem como mudar a merda do out O game é um lixo O cara virando, tô pensando que é banque, velho A bola Tá pensando no bolo da copa, mano GOOOOOOOL É Mas é, velho Ela explode, então ela morre também, velho É uma bomba suicida É uma bola suicida Aquelas máscaras da copa foi de que ano, mano? Aquelas máscaras, cada máscara tinha um lotinho Caraca, né, velho Nossa, mano, o cara que teleportou pra minha frente do nada Que é outro Olha que jogo merda O cara acabou de morrer na minha frente Eu não consigo pegar a arma dele Morrei, trouxão Ah, mano Ai, Redzone! Forre, meu Deus Se não sou eu nesse time aqui, meu amigo Já era Ok, vamos Mano, tem que arrumar o coxão Nossa, o cara matou uma morta Que cusão Terceira pra A já, Fivete Sem caútil Realizeira tá aqui, boy, relax Olha, o cara me deu um HS desnato Ah, mano Eu fui coçar o nariz, velho Nossa, essas zumbi slay aí Eu também tenho uma record Bora nós darmos um bomb só, pô Bora ficar B aqui, ó Esse só tá eu Meu Deus Olha eu apertando P pra dar spray, mano Fichar Grafite Entraram? Ah, mano Entraram aí, ó Porra, despludiu o bagulho Eu fiquei sem enxergar nada, pô Pb é uma merda, né, mano? O cara deu de vuleio, bó E eu acertei de cabeça, ó A moral, mano, onde é que tem uma bola que explode, véi? Mas eu pb Pô, podia ter, né, mano? Não sei se, tipo, as galinhas ficarem com a bolsa do Brasil Imagina Todo ano os bichos fazem bagulho Tem uma vez do Halloween que a galinha virou um zumbizinho, mano Muito louco A perna dele era só osso Ficou sabendo, Matheus? Essa porta aí do B não vara mais não, ó Qual porta? Essa porta de madeira do B aqui, ó Daga, daga Imagina só na nova misão? Hã? Não, pô, nessa aqui também Essa porta aqui não vara não Se fode, 120 Toma Só nós dois? Sim Eu tomo 40 de HP, véi Uma excederação Vamos sentir lá O cara que passou meio, me pegou de costa Tem um dentro da B Tem um dentro da B Tem um dentro da B, tá ligado? Tem um dentro da B Tem um dentro da B Tem um dentro da B Situação de clutch, hein? 1 vs 3 na situação A Tata tem um dentro da B Bom, bbom, site B Bem, bem-vindos ao clutch Ah, mano Ah, mano Ah, Ricardo Tomou do tiro de fijão Ei, eu vou fechar o pb, mano Porra, bai Bora só mais um então Ah